A polícia fechou uma empresa em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. Segundo as investigações, o estabelecimento prometia imóveis financiados, mas vendia consórcios. Quando polícia e Procon chegaram na empresa, uma negociação estava em andamento. O casal foi atraído depois de ver um anúncio na internet e estavam prestes a cair no golpe. Vocês querem comprar uma casa? Sim. A empresa está sendo investido? Sim, essa empresa vai ser investido. Segundo a polícia civil, a empresa fechada durante essa operação aplicava golpes na venda de imóveis. Pela internet, eles faziam os anúncios, atraíam os clientes para uma reunião presencial. Mas ao invés de fechar acordo para comprar uma casa, a vítima acabava assinando um contrato de carta de crédito. Muitas vezes sem saber. Na justiça, são 45 processos contra essa empresa e mais 11 boletins de ocorrência na polícia civil. Aqui em tese é um crime de estelionato. Era só induzido, era só enganado. Em algum momento eles falaram para vocês de consórcio que vocês estariam assinando ali uma carta de crédito? Não, nenhum momento. Para a gente é financiamento. Enquanto estiver com a interdição válida, o local fica impedido de atender. Mas o alerta é de que o mesmo tipo de golpe possa estar acontecendo em nome de outras empresas, que fazem parte do mesmo grupo criminoso. Uma prática abusiva por falta de informação clara para o consumidor. Desconfie. É golpe. Vocês viram? Pegos no pulo do gato ali na reportagem. Desconfie. Desconfie. Obrigado.